Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist sobre modelo linear generalizado. Vamos falar hoje sobre regressão logite e regressão probit, é um caso onde nós temos dois fatores, duas variáveis explicativas, ou seja, experimenta em esquema fatorial. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, e vamos aprender um pouquinho mais sobre regressão logite e regressão probit. Então a gente acabou só dificultando um pouquinho o que a gente já tinha visto anteriormente. Vamos imaginar que nós temos dois fatores quantitativos, um é dia de armazenamento, o outro é arte sulfúrica, a nossa variável resposta é qualitativa binária. A gente vai ter germinor com valorzinho 1 e não germinor seria o valor 0. Num caso como esse, pessoal, nós poderíamos utilizar regressão probit ou regressão logite, sendo que o valorzinho que nós vamos ter aqui dentro, que é o z, para isso eu peço para vocês que assistam as últimas aulas para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente pode utilizar diferentes modelos aqui dentro, a fim de nós conseguirmos, então, chegar no valor de z a partir de valores aqui de a, de b, ou melhor, a partir dos nossos valores do fator a, que eu estou chamando aqui de x, o fator b que eu estou chamando de y. E nós podemos testar esses vários modelos de regressão testando, por exemplo, o efeito linear do dia de armazenamento, o efeito linear do ácido sulfúrico, o efeito da interação, o efeito quadrático do fator a, o efeito quadrático do fator b, e dentro dessas várias combinações existem vários modelos que a gente pode testar. Quem está um pouquinho perdido sobre esses modelos de regressão múltipla, é legal assistir alguns vídeos aqui nessa playlist Curso de Regressão Múltipla, onde nós apresentamos aí esses modelos de regressão. Mas trazendo o assunto aqui para a nossa aula, nós vamos ajustar dois modelos de regressão, o probit e o logit, sendo que em cada um deles nós vamos testar aqui diferentes modelos, que vai estar associando o fator a com o fator b. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá no R. Todos os arquivos que nós vamos utilizar, vocês conseguem fazer o download aqui na descrição do vídeo. Inclusive, né, desses conjuntos de rotinas que nós vamos utilizar, é legal que vocês instalem aqui o pacote, né, se não der certo com esse comando aqui, caso ainda não esteja lá na plataforma do R. Cran, né, vocês conseguem instalar a partir do GitHub. Então, basta excluir esse joguinho da velha, dar um Ctrl Enter para executar, vocês vão conseguir, né, instalar esse pacote ESP GLM. A partir do momento que já estiver instalado, né, vamos ativar o pacote. Se quiser abrir os manuais, vocês conseguem abrir utilizando essa interrogação. Esse 7WD script vai indicar qual que é a pasta de trabalho e nós vamos abrir o arquivo de dados, chamado dados Leucena. Esse arquivo de dados, pessoal, ele tem aqui 1.600 observações, foram 1.600 sementes. Nós temos aqui 4 diferentes tempos de armazenamento e temos também 4 diferentes concentrações, né. Ou seja, a gente tem o fator A por 4 níveis, o fator B por 4 níveis. Então, fator A por 4. E para cada uma das combinações, nós avaliamos 100 sementes. 4 repetições de 25 sementes, da 100 sementes. Então, 100 sementes para cada uma dessas combinações. Tudo bem? Nós ensinamos nas últimas aulas como que a gente utiliza essa função aqui, binomial reg. E a única coisa que nós vamos colocar é 2A igual a 2, né. Probit, quando a gente quiser ajustar um modelo Probit, Logit, quando a gente quer ajustar um Logit. Tudo bem? Vamos considerar aqui o Probit, vou dar um Ctrl Enter e ele vai ajustar aqui para a gente vários modelos de regressão, né. Seria aqueles que a gente tem lá, que eu apresentei para vocês naquele slide. Então, tem modelo 1, modelo 2, modelo 3. A gente consegue vir aqui pelo IC e acompanhar, né, o melhor modelo. O modelo que apresentou menor raiz, foi o modelo 16. Então, para esse modelo 16, ele ajusta para a gente um gráfico de superfície resposta. Algumas, né, alguns computadores, o gráfico que ele aparece aqui, em outras situações, a gente precisa vir nesse ícone, onde a gente tem essa setinha apontada aqui para cima e clicar nela. E, ao fazer isso, ele vai abrir para a gente aqui, uma planilha, ou melhor, um arquivo, né, uma janela no navegador, onde vai aparecer o nosso gráfico de superfície resposta. Então, aqui a gente consegue ver, né, o que está acontecendo. Veja só, em sementes de leucena, ela tem uma dormência pergumentar e com o tempo que ela vai ficando armazenada, essa dormência vai diminuindo. Então, a gente consegue ver que, à medida que a gente vai aumentando o nosso tempo de armazenamento, a gente tem um aumento na germinação. Isso acontece aqui, com concentrações altas do ácido. Se eu virar aqui para a gente ver, né, quando a gente está utilizando uma concentração zero do ácido, a mesma coisa, à medida que vai aumentando o nosso tempo de armazenamento, a gente tem um aumento aqui na germinação. Então, é sempre legal nós interpretarmos esses gráficos de superfície resposta olhando, né, um eixo por vez. Então, vou olhar aqui, no eixo do armazenamento, eixo da germinação. Enquanto estou aumentando o armazenamento, a gente tem um aumento da germinação. Depois que a gente estudou nesse sentido, a gente estuda aqui, no sentido da concentração do ácido. Veja só, à medida que nós aumentamos a concentração do ácido, a gente foi tendo um aumento aqui na nossa germinação. Então, em determinado ponto, onde estabilizou, né. Se a gente olha lá no finalzinho do gráfico, quando a gente utilizou, né, um maior armazenamento, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. A gente foi aumentando a concentração do ácido, e foi um aumento no armazenamento, melhor, um aumento da germinação, em determinado ponto, né, onde a gente consegue ver que teve um declínio. Então, de forma geral, nós podemos falar que para a semente de leucena é legal a gente utilizar uma concentração do ácido que é próximo de 8, ok? Nessa situação, a gente vai ter maiores porcentagens aqui de germinação. E que, se possível, é legal a gente armazenar essas sementes. Não encolhendo as sementes utilizando, né. Então, é legal a gente colher sementes, né, que foram armazenadas por 120 dias, e utilizar essa concentração que é a próxima de 8. Ao fazer isso, a gente vai ter aqui uma probabilidade de germinação, né, próximo aqui de 100%, né, que é a próxima que eles é 97%, né. Então, é assim que a gente interpreta esses gráficos de superfície-resposta. Tranquilo? Então, é isso, pessoal. A gente consegue finalizar aqui a conversa sobre regressão logística e regressão pro bit. Tranquilo? Então, é isso. Até a próxima aula.